Top demais. E tem uma coisa na administração que é chamada de chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. No entanto, você me falou que conseguiu se tornar uma grande líder e eu perguntaria para você, três habilidades que um líder precisa ter para que possa liderar bem e ser exemplo para sua equipe. Sim. Três habilidades. A principal habilidade que um líder precisa desenvolver é comunicação. E você é um especialista em comunicação. Gente, eu queria ter despertado até mais para esse nível de consciência sobre comunicação. Comunicação é tudo. Os maiores resultados no mundo empresarial, eles são bons comunicadores. Eles aprenderam. Alguns nasceram já com um dom, porque tem pessoas que já nascem com isso. Mas isso pode ser desenvolvido real. E você, como um mentor de comunicação, também você pode falar isso até com propriedade. Então, para mim, hoje, três habilidades. A principal, comunicação. Um bom comunicador, às vezes, não é nem sobre o que ele fala, é como ele fala. Então, isso, para mim, é uma principal habilidade. Segunda é saber se relacionar. Você precisa saber se conectar, criar network. Porque eu sou uma pessoa que eu, para mim, eu não tenho barreiras para me conectar com a pessoa. E vem também muito a questão da autoconfiança, né? Quando você tem a autoconfiança, você se conecta de forma fácil com as pessoas. Mas é impossível você ter um resultado expressivo se você não sabe se comunicar e se conectar. Você utiliza técnicas, tipo Rapport, para fazer essa conexão? Ou não utiliza técnicas? Já era um natural? Quando eu fiz um curso de PNL, eu entendi que tudo que eu fazia de forma, sem nem saber que isso era uma técnica, meu Deus, eu já fazia isso de forma muito natural. Mas, hoje, que eu tenho um nível de conhecimento, eu vejo que são técnicas, tá? Você faz de forma intencional agora. Hoje eu faço. Hoje eu faço. É igual a questão dos arquétipos, né? Eu falo, poxa, eu sempre usei isso. A comunicação do bobo. Isso é já muito natural meu, né? De vir com algo mais engraçado. Aquela piada que, às vezes, você faz para quebrar um pouco o clima. Eu falo, poxa, eu já usava a comunicação do bobo. Eu já fazia isso de forma natural. Então, hoje, eu posso fazer isso de forma intencional, tá? Mas, a questão do Rapport, isso funciona muito. Quando eu entendi o poder disso, eu falei, nossa, eu vou jogar, colocar isso ao meu favor. Então, comunicação, conexão, TC. Hoje, dentro do nosso, né, da atualidade, eu acho que uma grande habilidade que você tem que ter é em se posicionar. Tem um bom posicionamento digital. E como é esse posicionamento, para ficar um pouco claro assim? Aí, depende muito do seu objetivo, de quem você quer que se conectar. Vamos falar. Hoje em dia, na era dos influenciadores digitais, ele tem uma forma de se posicionar. A empresária, ela não pode ter um posicionamento de influencer. Por quê? Por quê? Vamos lá. Também depende muito do brand que você quer... Construir. Construir. Hoje, a gente fala muito, né, de gerar um posicionamento, de ter um posicionamento que gere conexão com sua audiência. Quanto mais humanizado for, mais você vai ter conexão com seu público. Depende do público que você quer atrair. Depende da marca que você quer construir no digital. Então, hoje, o meu Instagram não é sobre eu compartilhar algo de forma aleatória, ou é porque a minha realidade ali do meu momento é para gerar uma conexão. Hoje, eu faço também isso de forma intencional. Hoje, eu sou líder de um movimento para empresários e empreendedores. Então, tem questões da minha vida que não gera conexão. Não faz sentido postar no caso. Não faz sentido. O que é que eu entendi, Dilsinho? Cara, isso que eu vou postar, ele aumenta a minha percepção de valor, ele bota dinheiro no meu bolso? Ele faz com que alguém que vai... Que eu tenho um produto, essa pessoa, ela vai se conectar através disso que eu estou postando? Isso é algo que muita gente se perde. Ah, mas eu quero postar. Gente, Instagram hoje é negócio. Tem gente que não, que está ali e está tudo bem. Mas, para o empreendedor, o Instagram hoje é uma grande oportunidade de você alavancar os seus resultados. Então, não pode ser de forma aleatória. Tem que ser de forma intencional. Eu falo porque muitos anos eu não tinha ainda esse nível e eu postava as coisas que eu falava. Não, mas isso é bom que gera conexão. Gera conexão com quem? Com quem não compra o seu produto. E, normalmente, quem compra um produto... Eu não vou falar high ticket, tá? Mas eu vou falar, assim, com um produto que não é um preço tão popular. Normalmente, essas pessoas, elas não são pessoas que ficam engajando. Elas não se conectam ali com a sua vida ali, com a sua... Em casa, de qualquer jeito, com o seu filho. É muito mais profundo, tá? Essa questão do posicionamento é muito mais profundo. E é um pouco também que traz... Tem pessoas que discordam. Mas é posicionamento é você falar o que você acredita. Então, meu posicionamento é falar, olha... Se não faz sentido pra você conectar pessoas que vão comprar o seu produto, não pode. Top, top. Aí, tem gente que fala... Ah, mas pra mim, eu acho que é bom porque humaniza. Tem várias formas de você humanizar. Não necessariamente você precisa aparecer de qualquer jeito. Já vem a questão do posicionamento do influencer. O influencer, quanto mais a vida real, melhor. Por causa das pessoas que ele vai se conectar, né? São as pessoas do dia a dia. Observe esses grandes influencers. Vamos falar daqui, da Bahia. Eles postam, escovando os dentes. As mulheres com a toca na cabeça. Acordando de baby doll... Uma pessoa que tem um posicionamento mais high-ticket ou então quer atrair um público mais seleto, isso não gera uma conexão. Top, top. Não gera.